Nossa conquista da Lústica segue firme e forte, né? E provavelmente hoje a gente vai ter que brigar com o clã do Pestilens. Na verdade eu descobri que na verdade são dois clãs com a mesma bandeira, que é o Pestilens e a Corte Bulbônica. Mas eu não sei se a Corte Bulbônica tá viva ainda. Mas enfim, vamos descobrir. Encontre os poderes. Aqui. Normalmente seria interessante a gente atacar esses lagartos no próximo turno. Aqui pode ir descendo, né? Aqui foi o exército que a gente bateu, né? Eu não. Você pode atacar! Você vai 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 atacar! Sim! Nós podemos estar aqui. verklagina por 20%, a habilidade de cristalza e o capaceiro. Essa é boa pra você, inclusive. Mas você já está usando. Mini-me, horned I. Você pode vir para cá. Estranho 4 1, 1, 1, 1, 1 Eles vão precisar ter lugar pra montar exército perto Mas, inclusive, ontem eu estava aqui brincando, né, no offline A campanha da Dekagoa de Katai que começa aqui Que a gente tinha testado em live, né Só o comecinho Meu amigo, a campanha dela é pauleira, tá? Tanto de dinossauros gigantescos que eu maté naquela campanha, né Que o mod ele cria uns bichos chamados Kaiju lá Que é tipo uma versão mais forte dos bichos Meu amigo, eu estou em choque até agora, velho Espinossauro, Carnossauro gigante Uns monstros que vêm pelo mar também, mano, doideira, velho E aí, Renato, boa noite Não, então, totalmente, a treta dela, cara, é surreal, sério Quem tem que estar interessado num desafio pra jogar de Katai Super recomendo esse mod da Yin, velho É muito difícil, velho E é aquilo, né Enquanto você está se fodendo na lustra Toda a costa leste de Katai Está com os piratas de Nippon lá, velho Então, também tem essa dificuldade pra te atrapalhar Tô falando do mod da Dekagoa Yin De Katai Tô falando do mod da Dekagoa Yin 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 Na campanha dela é bem difícil Catai fica tão difícil quanto jogar de Império no Velho Mundo Praticamente, mas ainda falta um pouquinho pra chegar lá no Império Inclusive já testei os mods do Império Que provavelmente vai ser a próxima campanha Primeiro e segundo lugar sendo Império Fica difícil não ser Ah, o cara vai ter que largar em mim de novo Vai ter que fazer o exército lá em cima Toda hora isso, bicho Aí, testei o mod da Ordem de Cavalaria do Império O mod dos Grandes Marechais de Cavalaria também Que são os senhores de exército Tô funcionando bonitinho Então vai ter bastante exército temático bacana Vai ser invasão do caos normal ou invasão do caos dos deuses? Acho que é do caos normal Tá, nuvens de tempestades se juntam no norte Arrumou-se das tribos bárbaras residindo nas sombras do caos E elas pararam de lutar umas contra as outras pela tensão dos deuses do escuro E dessa vez estão se juntando em um único bando As hordas crescem em números E é apenas uma questão de tempo Até que a maré se rompa Para engolfar o velho mundo Corrompendo e destruindo tudo no seu caminho Junte sua força Construa muralhas altas Junte seus guerreiros para sua bandeira E tempere eles para a batalha que virá Só assim você estará pronto Quando a tempestade se aproximar Então teremos caos Caos em 10 turnos Aparentemente o rapaz arrumou a tecnologia Que tinha mostrado para vocês lá na última live Que estava dando para pegar qualquer uma tecnologia aqui Ele arrumou o requisito Então agora realmente tem que passar por todas para chegar aqui O que é o certo, né? Nesse tipo de coisa você só pega quando você joga a campanha Tá, vamos encher o saco dessa floresta aqui Que esses lagartos uma hora vão encher o meu saco também Saudades quando eu tinha alimento na minha facção Esse povoado Bom, a parte boa é que eles se aglomero nesse cantinho aqui E aí é só atacar tudo que eu tenho direito em cima deles O problema é só desse exército aqui E aí é que tudo é abençoado nas tropas Mas a gente dá um jeito Mas a gente dá um jeito Mas a gente dá um jeito Não tem nem a gente que tá flanquear com os ratos de choque Mas eu já não sozinho Muita gente que existem E aí a gente dá um jeito Oh eu sei Mas o que eu estou falando O que eu estou falando Eu estou falando É uma péssima ideia querer brigar com o projeto que você sabe. Que essa brincadeira a gente ganha. E aí. E aí. E R2, 1h Tá, parou. Segura a emoção aí. Cara, eu não diria nem que eles nerfaram o Vlad por ter colocado a Isabela como heroína. Porque na verdade a intenção não foi nem a vamos nerfar pra fazer isso. Foi justamente, meu, eles são um casal. E claramente eles são uma coisa que nunca estariam separados. Logo, eles já tinham desde Warhammer 1 um bônus que eles ganham quando lutavam juntos, né? Então não faz sentido eles terem dois exércitos separados. Mas se for um herói bufando o exército que estiver liderando, no caso o Vlad liderando, o Isabela liderando com o Vlad e o Isabela dando apoio, aí faz muito mais sentido. E esse bônus de ganha que eles ganham quando estão lutando um do lado do outro existe desde o primeiro jogo. Não, não! Só que era literalmente impossível de acontecer. Ou você deixava eles sempre andando um do lado do outro, ou você nunca pegava o bônus. Isso mesmo. Está assumi. Agora eu aviso meu! Ah, eu sei. Ah, eu sei. Não... O que é isso? Minha telha é você! A sua telha já revelou vocês. Minha telha é você! Minha telha é você. Minha telha! Minha telha é você! Minha telha é sua. Bom, você ainda pode jogar com a Isabela, se o problema é só as unidades iniciais dela. É só você jogar com a Isabela. Ainda dá. Não, não há animais. PLEASE! Estou com a Bermuda. Rápido, rápido, vai! Five, um ataque! Lobadeiros! Fale-nos, um bom. Fale-nos, um bom. Fale-nos, um bom. Fale-nos, um bom. Fale-nos! Fale-nos! Fale-nos, um bom, aflado. Fale-nos, um bom, aflada. Uh-huh... Fale-nos, um bom senhor! Fale-nos, um bom, aflado. Fale-nosição, ok. Fale-nos, vai para frente! Fale-nos, bastante filhos! Fale-nosas nem me pân小าotas. O que é isso? Guarda bem sólido do templo, esse que vai dar até com a bairra. O que. O que? O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quebrar aqui, vou pegar esse ponto também. Eu ainda não vou deixar ele pegar aquele ponto, deixa eu matar ele. Bicho está na maldade pura e absoluta aqui. Eu não vou deixar ele. O que é isso? 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 O que é isso... Renda de espólio pós-batalha Meu, só meu Depois que você transformar seus inimigos em cadáveres Não se esqueça de não deixar nada para os familiares deles recuperarem A chance de roubar um itemagem pós-combate é mais 5% Renda dos espólios pós-combate é mais 10% Vou te colocar aqui E calibração balística Esse engenheiro tem o olho para a mira Aumentar a cadência de tiro e os locais frágeis do inimigo Máquinas de guerra irão se beneficiar de sua presença A habilidade que vai aumentar a precisão e o tempo de recarga das unidades Bom, já que o Silicator está querendo causar de novo Já vou subir o zoom aqui que eu sei que ele quer atacar a gente Questão de tempo Poucas baixas jogando de Skaven? É possível? Tamanho e resultado Nossa, eu estou vendo que essas poucas baixas Vai ser tirar mais da metade da vida do Uruka Oh, não foi Estou surpreso Que isso Estou realmente surpreso Vamos colocar a metade da chance de boscada Vamos colocar a metade da chance de boscada Hummm Vamos ter que deixar alguém aqui só para mandar esse cara embora Nossa, a região é tão ruim que eu recruto mais rápido global do que local Realmente Realmente Vale Tá ligado Tem que ligar o outro arquão aqui Hummm Tanto tem que ligar o outro arco aqui É, pior que eu vou ter que esperar melhorar algumas coisinhas Não tem tanta unidade boa para recrutar assim O oxigênio de crescimento vai só para acelerar enquanto eu não tenho o resto da província Nós somos prontos, poderoso Depois de level 4, que depois eu coloco o reator e aumenta a renda da província inteira Se bem que... Coloca a guarnição sem o sangrento Vai ser mais importante Coloca a corrupção Minha maldade não é forte agora Acho que aquela facção foi um caso a parte Porque senão estaria aparecendo aqui Vai ficar com facções que eu posso vassalizar Estou pronto Sei lá Não é? Não! Não é? Isso é verdade Não é? . . . Não vou fazer a curva que depois a gente vai brigar. Isso vai atrapalhar um pouquinho, porque o Clampest está gigantesco. Não, em nenhum momento eu falei que ia conquistar a Índia nessa campanha. Manda o cara embora, não é? Agora vai confundir para caramba o meu verde do mapa com o verde do Clampest. O que? Vamos lá. E mais duas. Eita, tá viva aqui no despertar, né? Por isso que o luto harco está longe pra caramba, então. Então aquela ali é a única cidade do luto harco? Isso é bom, bom! Sem dúvida! Eles vão morrer, morrer! Eu vou morrer por mim, eu! Grande líder! Skaven Warlord! Skaven Warlord! Então eu vou aproveitar e subir aqui antes de pegar a cidade do Profetilence. Na verdade eu vou bater em Itza, já que o cara optou por não participar agora. O que está acontecendo? Litter Master! Precisa de 4.600 aqui. O que eu posso pegar para pegar esse dinheiro? Hum... Pestilente Aura! Flotila... ...of the damned! No negócio de despoilamento... ...não não há tempo para jogos. Nada vai impedir! Eu entendi! Enfeste-me! Consort of Korn! Pessoal! Pessoal! Despoil! Cursa-me! Traga-me! Decade-me! Vou ver como é que está meu Mano Tauróx ali em cima, só por curiosidade. Eu estou surpreso que ele ainda não destruiu a Silostaka. Eu fui aqui, pilei carão de cara e o cara não destruiu a Silostaka. O Nagarong ainda está de pé. O Valkyra não está conseguindo chegar lá. Muito bom. Dá licença que eu vou pegar um Saigor aqui. Não precisa esperar a construção do nível 5. Fazer minha trama do Fing, inclusive. Não é maior que o Mimim. Todos vão se descer. Ok, os Elfos Nobres vão querer me atacar. Então bora, né? Os Lanash morreram de vez no Vortex, agora eles não tem o que fazer lá. Aí partirem para o próximo, que sou eu. Vamos lá. 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 . . . E aí Adeus Lanesh Pesquisa de encantamento do Guerreiro, enquanto muitas das atividades do laboratório do Trickstab são direcionadas através do desenvolvimento de toxinas, algumas das suas pesquisas ajudam a melhorar a performance do seu núcleo militar. Mas sete ata corpo a corpo para globardeiros, bombardeiros, ratos de choque, carregadores da fumaça imaculada e atributo causa medo para globardeiros e bombardeiros, todos os exércitos. Ok. Lobstone! Nunca! É a hora. Se eu perder muito tempo aqui com vocês, o bom é que agora vai ser resolução de esquiva contra esquiva. Então, não vamos sair perdendo tanto assim. Ao menos eu acho. Onde está o meu cavalo? Escolhe a pressão da chave! Ataca a Tlax Aqui provavelmente vamos ter que lutar Porque tem muita gente Mas a gente também tem muito Morteiro, então vamos lá Laure de Actane Ok, a gente vai atacar por aqui Tem mais Espaço para ele se aglomerar Menos torres para tirar da gente Ok, a gente vai atacar por aqui Morteiro pode ser um pouco duro as vezes A gente vai atacar por aqui Morteiro pode ser um pouco duro as vezes Morteiro pode ser um pouco duro as vezes Morteiro pode ser um pouco duro as vezes O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita porra, calma gente, calma, calma aí não. Vou entrar com o morteiro menor aqui, tá na hora de fazer o sino badalar hein, vamos fazer o badalar. Sempre 13 badaladas. Ah, se você curte jogo de estratégia e fantasia, esse jogo é perfeito pra você. Só deixa na lista de desejos da Steam, porque ele é meio carinho, teve aumento de preço também recentemente. Então põe na lista de desejos aí, esperar uma promoção das boas, super recomendo. Mais uma vez. Tchau. 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 E aí Eu saí dentro aqui, só se fosse isso O que é isso? Beleza, deixa eu pegar aqui, mas pior que se os elfos vindo aqui agora, vai atrapalhar bastante o rolê, viu? Os elfos vindo, o caos vindo atras deles, vixi, socorro, amigos, confesso que o negócio vai ser tenso e dramático aqui Todos os elfos vindo são meus! Não seja feito Encontre a batalha, ou outra coisa Pelo vista a corte bubônica foi confederada, só estava com uma fecha Ok, nem era que tinha essa missão Mestre comandante! Isso vai suficitar! Frenesi da morte Com gestos frenéticos, Invocador abençoa uma unidade aliada, com desejo incontrolável e furioso de atacar e devorar o inimigo Vamos colocar esse daí Pegar o Pico Tri amaldiçoado Mestre comandante! Mestre comandante! Mestre comandante! Encontre o que? Mestre comandante! Mestre comandante! Mestre comandante! E pelo visto eu vou ter que fazer outro exército para brigar contra os elfos Embora todos os meus aliados defensivos, que estão aqui já na costa também tão em guerra com eles Podemos esperar pelo melhor que eles vão fazer Mas eu não sei, estou botando muita fé não Vamos subir ele com o dinheiro do fim Vou armar uma surpresinha pro Vorce lá Você está no meu ombro! Onde está o meu braço doce? Onde está o meu braço doce? Onde está o meu braço? Onde está o meu braço? O consigo! Sim, eu sou! Eu sou o senhor! Tem uma facção que é chamada Corte Bubônica Deixa-me ver uma cosita Pô, tem que aposentar a Val que é um lixo né A cidade antiga de Quintex também tá patético aqui Na verdade tá estranho porque tá level 5 e não tá aparecendo umidade boa pra recrutar Warlock, mestre de Skrya Aqui é Shratão da Katita Nome de cidade Twitter, de fato, Twitter Vai ser junto com as províncias aqui Essa realmente é o esgoto da cidade de qualquer lugar né Tudo de ruim tá ali Bom, pra brigar com o Elfos Nobres a gente vai precisar de muito projétil né Então, eu acho que vou pegar 2 Ratatagradora Vou pegar 2 Ogos Roedores de Ratatagradora E vou pegar 2 Foladores, mas por enquanto não vai dar Olha aqui Eu acho que eu tinha colocado uma cidade de São Paulo Aqui São Paulo Eu acho que eu tinha colocado uma cidade de São Paulo Ixi, Rebelião aqui atrás Ui, Rebelião aqui atrás, ae me quebra Guida-nos, One Horned! Se tem pra segurar um turno pelo menos One Horned, me assiste! Me Don't mess with me. What's your message? You dare? Your wealth. I'm told you want to talk. Fine Now That's woman I I My madness is not weakness I 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